E aí, Natália? Mais um beijinho, né? Tudo bem? Obrigada, querida. Eu que agradeço. Vamos lá, então, aprender, porque agora o tempo tá voando, agora a gente já tem pouco tempo. E cozinhou a baroa, né? Isso. Aqui a gente já trouxe tudo cozidinho, mas também a baroa e a cenoura cozinham muito rápido também. Aqui a gente tem mais ou menos um quilo de baroa e quatro cenouras, que já dispomos. Você tirou a casca, né? Raspou a casca. E a baroa, você cozinhou ela só com água ou pôs algum sal, algum tempero? Não, só com água. Tá bom? E também é interessante cozinhar com água filtrada, água mineral, que aí a gente reaproveita os nutrientes que ficarem na água no momento da cocção. Tá bom? É uma boa dica. Inclusive, porque quando a gente leva pro liquidificador, a gente usa essa água da cocção pra poder... Ah, conseguir bater. Isso mesmo. Tá bom? Então aí, além deles, a gente vai usar ricota cremosa, tá? Já tá fácil achar, né? São cerca de seis colheres de sopa, mais ou menos. Gengibre, fica a gosto, quem gosta dele mais picante ou mais fraquinho. Tá. É sal a gosto, algumas ervas secas e também pra finalizar, dá pra usar o queijo ralado, torradinhas, nozes, azeite, dá pra colocar também o frango desfiado, uma carne seca pra finalizar. Fica a gosto de cada um. Delícia. Vamos lá, então. Ali você tem o gengibre em pó, naquelas ervinhas, ali você tem pimenta do reino, o que mais você tem ali? Ali tem pimentão, salsa, tudo seco. São várias, cebola, alho, tudo sequinho. Dá outro sabor, ficou uma delícia. Tá, então, tudo cozidinho, a gente vai só triturar. Enquanto você começar a bater, a gente deixa o pessoal notar a receita. Isso. A cota você acrescenta depois, né? Lá na panela. Eu acrescento depois de ter triturado primeiro os legumes. Muito bom. Facinho de fazer, gente, olha aí, sem preguiça. Muito prazer. Comprar sopa pronta de saquinho, não, gente. Por favor, vamos pra cozinha, né, Natália? Isso mesmo. O bom vai no inverno, oba, vai lá e põe uns toques de sopa. Fica até bem mais saboroso, né? Com certeza, muito mais saudável. Receita na tela pra você. O que você vai no inverno, vai lá e põe uns toques de sopa. O que você vai no inverno, vai lá e põe uns toques de sopa. O que você vai no inverno, vai lá e põe uns toques de sopa. Olha a cor, 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 a cor bonita. Que cor bonita. Fica linda. São cores bem marcantes, né? Uhum. E agora a gente coloca a ricota, que fica ainda mais cremoso. Ah, tá. Pensei que você pôs essa lá na panela, mas tanto faz, né? Pode ser também. Você pode tanto bater no liquidificador, quanto pôr lá na panela. Tanto faz. Vamos levar pra panela, que aí já vai esquentando, né? Verdade. Ó. Panela é de verdade aqui, viu, gente? Cozinha é de verdade aqui, né? De cenográfica, não. Eu tava vigiando a temperatura. Eita, a culpa foi minha, deixei ela muito quente. Por causa da pressa. Espirra. Hum, tudo bem. Natália, você não é filha da Martinha, não, né? Não. Ah, Martinha, minha filha, te ba... Ó, ó o tanto. Minha mãe fala... Ah, não pode, né? Não pode. Mas é a pressa, né, gente? A televisão. Ainda tem... Só deixar nada sobrar, né? Tá certo. E ó o tanto de gente. Olha o tanto de gente que vai querer provar. Delícia. E aí você vai pôr os temperos, né? Isso. Maravilha. É esse que a gente... Tô. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.